E aí galera, beleza? É nóis, Zé Príncipe. O cara já tá tenso lá, sabe por quê? Vai ser o desafio dos 5 goleiros, beleza? Eu vou ter 4 chutes lá, vou tentar fazer 1 gol, 2 gols, vamos ver quantos gols consigo fazer aí, depois eu vou no gol e... Vou mostrar a cara dos goleiros lá primeiro, dá pra ver? Vou mostrar a carinha de cada um. Temos aqui, ó, o cara jogou na base do Real Madrid, certo? Não quis ficar na Espanha, não gostou da Espanha. Zé Calves, o Hater Bactéria, o namorado da interesseira aqui, o Bolicho e o Hater. É, soltaram um gás murchífero ali e acho que pegou, hein? E ali temos o Café FC, vai ser 4 oportunidades pra cada, certo? E vamos ver o que vai dar. Não, tá bom, aqui tá bom, tá bom, a distância tá boa, a distância tá boa. Ô, mas pênalti é daqui, é um goleiro só. Não, tá bom, tá bom, é daí mesmo, é daí mesmo, é daí mesmo. Eu vou chorar o bambu, porque depois eu vou no gol também. É, mas todo mundo vai chutar. Pelo amor de Deus. Agora! Café FC, 5 goleiros, cara. Bateu! E é gol, hein? É gol! É gol! Não, não, vai embora! Agora! 5 goleiros. Café FC, bateu! E é gol! Pegou no parqueteria, gol! Ô, Rafinha fez dois gols, galera. Fez dois gols, Rafinha. Galera, nos perdem palmas, veio a gente a fazer esse vídeo, era 4 goleiros, era no golzão, eu não fiz nem um gol. Agora que tá mais difícil... É quatro chutes. Agora! Café FC, bateu! Gol, três... Três chutes, três gols. E vai fazer os quatro gols, pera o jeito, hein? É só mirar no deck, ele tá mais com medo, é o mais fortinho lá. Agora! Agora vamos pegar, agora vem! Então vem, Rafinha! Nossa, cara! Tira! Tira! Quatro gols, né? É Messi, filho, é Barcelona! Estourou o ponto da rede! Estourou a rede, lá! Vamos mostrar ali, ó, estourou a rede, cara! Estourou a rede, cara! Não, filme isso aqui! Não, filme isso aqui! Olha aí! É, a gente já percebe a situação da rede aqui que não tá em boas condições. Não tem rede que aguenta! É, o Bolívia tá só de enfeite aqui também, cara! Foi calor, cara! Não é uma coisa que ninguém, cara! Tô de brincadeira! Vai, vamos adianta! Agora! Bateu! Bateu! Estourou! Babou o Bolívia ali! Tá com raiva? Ai, meu Deus! Só ganhou... Não! Chutou de novo no Bolívia! Esse cara já tá com raiva ali, ó! O Bactéia chutou duas bolas em cima do Bolívia. Ganha pouco, mas é da risada! Agora! Bactéia! Bateu! Bateu! Nossa, cara! O Zé ficou nem em força ali, cara! Bateu! 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 Agora temos o Bolívia pegando a distância ali. Partiu o Bolívia, bateu! Bateu! O Bactéia, por enquanto, Rafinha, quatro gols! Não vai! Bateu! Abre! Defendeu! Ô, Rafinha, cadê? Aqui! O! Agora! Bolívia! Partiu o Bolívia... Errou! Não fez nem um gol Os caras estão nem preocupados com o Bolívia Olha a tranquilidade dos caras Eles estão até conversando E errou o Bolívia Os caras não estão nem aí Vem, Zeca E o Bolívia foi um que não fez nem um gol Teve três, o Bactéria fez um gol E o Bolívia não fez nem um gol Agora é dedão, espera aí que é dedão Com certeza O Zeca é especialista nos dedão Já fez cada golaço E vai ter que bater com a chapa do pente Só chapada agora Ô Bolívia, fica no gol Não, 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 dentro do gol aí Pode ficar dentro do gol Você não é homem? Nossa, cara Vai pegar a cara do Pedrinho ali Do nosso hater Agora vai, Zeca E gol Zé que Alves Opa, deu uma lambida E vai pegar a cara do Bolívia Partiu o Zeca E vai buscar as duas bolas E vai buscar as duas bolas Agora, Hater Agora, Hater Bateu Bateu Gol Acabou sendo gol Dois gols E vamos ver o que ele vai fazer E vamos ver o que ele vai fazer Namorado da interesseira Ele sabe, hein? Bateu Defendeu, hein? Namorado da interesseira Quase o gol Agora, namorado da interesseira Gol Namorado da interesseira Última chance Gol O que aconteceu aí, Castor? Não, olha isso aqui Foi o Pedrinho Olha o vermelho ali Falta da perna Arrancou minha perna fora Aqui, ó Deus me livre Acabou